Você gosta de praia, música agitada e de sair com os amigos. Ela odeia a praia, abomina seu gosto musical e despreza seus amigos. Bem-vindo às diferenças que se tornam mais aparentes depois do casamento. Todo casal passa por isso. E não quer dizer que a relação será horrível por causa dessas diferenças. Mesmo casados, nós mantemos muitos de nossos gostos e individualidades que nunca irão mudar. Infelizmente, muitas pessoas passam anos tentando mudar o parceiro e criticando aquilo que ele mais gosta. Uma atitude nada inteligente, mas eis aqui uma alternativa. Respeitar os gostos de seu parceiro. E quem sabe de vez em quando até acompanhá-lo naquela atividade como um gesto de apreciação e de se aproximar mais da pessoa amada. Casais inteligentes sabem aproveitar bem essas diferenças. Olá, boa tarde. O balanço geral desta quarta-feira começa com imagens exclusivas, imagens calientes de um casal sem vergonha. Reparem só. Lembra daquela música do Zeca Pagodinho, inclusive? Somos um casal sem vergonha. Sem vergonha, somos um casal sem vergonha. Pois este casal, sobe só aí. Pois um casal sem vergonha. Olha o que eles fizeram numa praça pública no centro aqui de Porto Alegre. Em plena luz do dia. Repare aí, ó. A nossa equipe estava com o carro parado e ficou lá, observando até o dia, né? Qual seria o desfecho desse namoro caliente? E os dois, tanto ela e ele, cá entre nós, hein? A gente botou um blan aí porque parece que um dos dois era casado, né? Ou é casado, um negócio assim. E aí resolveram dar uma de blu e marrone, se encontrar na praça. No banco da praça. E eles não se importaram com quem passava pelo local. O clima começou a esquentar, teve até mão boba dela. Chegamos no instrumento dele, pra não pegar pesado. Como? Mas que absurdo, né? Tem tanto local pra fazer. Tem motel a dar com pau aqui em Porto Alegre, em toda a região, no estado inteiro. Tem, vai, vai fazer no banco da praça os carros passando. Crianças poderiam ter passado aí, ó. Poderiam estar brincando nessa praça, nessa área verde. Aí o casal aí, né? Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. Já, já, eu trago a reportagem completa deste casal, o quê? Ah, não era pra falar agora? Dei a deixa, fiquei no banco. Ah, tudo bem. Casal sem vergonha, tá? Ei, Cezinha! Ó, e hoje continua, hoje continua a saga do Sacomore, em busca da ajuda dos vereadores aqui de Porto Alegre, pra campanha Papai Noel dos Correios. Nós vamos ver agora, é agora ou depois do intervalo? Vamos ver agora um trechinho do que ele aprontou na câmara. Vai, balança aí. Ai, é um lulú, aquele é um lulú. Ele é perfumado, ele tem um perfume caro. Todo mundo diz que ele é pão duro, que se eu não vou preso, hoje já tá bom. Cês tão vendo que esse papo sempre cola. É hoje, hein? Hoje a gente vai ver quem ajudou, quem, né, quem fingiu que ia ajudar, aí ó. Né? Deu aquela de rapeta, driblou o Sacomore, mas tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial. Não sai daí que eu volto, tranquilo, tia. No fim de ano, tá recordado. Dizendo e inesquecível, o que o otero vai precisar.